Com a aproximação das eleições municipais, a Federação Israelita de São Paulo convidou os candidatos ao cargo de prefeito para uma conversa com a nossa comunidade. Convidamos entidades e jovens para que tivessem a oportunidade de conversar e conhecer as propostas de cada um deles. Franqueamos a todos vocês todas as entrevistas ao mesmo tempo para que vocês possam aproveitar. Um abraço para todos. Muito bem-vindo, Felipe Sabará. Obrigado por estar aqui conosco e obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos os amigos da Federação Israelita, também os amigos da Câmara de Comércio que estão participando e a juventude também da comunidade israelita em São Paulo, da qual sou muito amigo há muitos anos. Quem vai colaborar conosco nesta entrevista de hoje é o presidente da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria, o novo presidente da Câmara, o doutor Renato Orman. Renato, obrigado por estar conosco e uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado pelo convite. Agradeço o nome da Federação e agradeço o nome da Câmara de Comércio e meu pessoal. Também vamos chamar o Rabino Berel Weitman, diretor da Instituição Beneficente TENIAD, que é uma das entidades modelo, uma das entidades que nos enchem de orgulho. Rabino Berel, obrigado pela presença e boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela participação do TENIAD. Agradeço o nome de todo o TENIAD e bem-vindo ao Felipe, que é amigo da casa. Será um prazer participar desse debate. Em toda entrevista nós temos um jovem, um representante da juventude, e hoje a representante da juventude é a Tamara Levi, que faz parte de Movimento Juvenil e que vai colaborar hoje com a gente também. Tamara, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar representando a juventude nessa oportunidade. Obrigada. Felipe, conta um pouco desse teu vínculo com as instituições da comunidade judaica. Você que sempre militou na área social e a comunidade tem, assim como TENIAD, da Unibis, uma série de atividades. Eu queria que você contasse um pouco dessa tua relação com o trabalho da comunidade. Bom, na verdade, o meu primeiro contato com a comunidade judaica foi quando adolescente, quando eu joguei basquete no Hebraica. Eu tenho 1,79m, não sou uma pessoa alta, uma estatura média, mas eu jogava muito basquete, no sentido de treinar muito. E eu fui convidado para jogar no time do Hebraica quando eu tinha meus 15, 16 anos. E fiquei um tempo no time do Hebraica. Então, lá foi o meu primeiro contato mais profundo, vamos dizer assim, com a comunidade. Minha família tem uma relação, eu tenho familiares que são judeus, né? E eu sempre tive uma conexão muito próxima com a espiritualidade, por causa da minha família. Então, eu estudei muito a Torá, já tive a oportunidade de ler algumas vezes. A Bíblia também, eu sou interessado nos assuntos da espiritualidade. E tem até uma situação que é muito peculiar. A minha família tem um grupo de empresas, e uma das empresas chama-se Beraca, que vem da palavra Braha, que é bênção hebraica. Justamente pela homenagem que o meu pai fez nessa empresa da nossa família, pela passagem onde Deus lutou pelo povo de Israel e venceu a batalha sem o povo precisar guerrear. E isso inspirou o meu pai, que é um dos negócios da minha família, trabalha com insumos sustentáveis para promover a conservação e a preservação da floresta amazônica, desenvolvendo insumos. As pessoas deixam de cortar árvores para desenvolver os insumos. E esse trabalho todo que eu fiz na floresta amazônica, com as comunidades ribeirinhas, começou quando eu adolescente. E na cidade de São Paulo, quando eu comecei muito cedo a fazer um trabalho com a população em situação de rua, aos 17 anos, 16, 17 anos, muitos amigos que toparam ir comigo para as ruas eram judeus. A maioria que topou ir para a rua era de pessoas judias. Eu entendo porque você tem isso no coração, de fazer o give back, de você devolver aquilo que Deus proporcionou. Então, a minha relação com o povo aqui, judeu, judaico, a cultura, a comunidade, começou muito cedo. Eu me envolvi bastante com o pessoal da Unibis, como você colocou. Tenho aí meus amigos, Weitman, da família Weitman, do TNAD. E muitos outros, a família Seibel, o Alex Seibel, que é meu sócio na Arca, que é o instituto que eu fundei, que acolhe e promove emprego para pessoas em situação de rua. Enfim, são muitas pessoas que a gente já fez isso. E sempre me envolvi com a comunidade judaico. Então, para mim, é realmente muito especial sempre estar com vocês. Vamos convidar o doutor Renato Orman, presidente da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria, que vai fazer a sua pergunta. Renato, por favor. Obrigado. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Uma oportunidade de a gente poder conversar desse assunto tão importante que é a nossa cidade. E, realmente, fiquei muito impressionado com o que você falou, dessa proximidade que você tem com a comunidade, e todo o teu conhecimento sobre isso. Felipe, eu acho que... Eu queria ir um comentário teu. Eu acho que São Paulo enfrenta um ponto há anos, que é a questão da mobilidade social, que é um assunto delicado, difícil, e que agora a gente enfrentou na pandemia e que se acentuou. Você teve a possibilidade de participar nessa gestão também da prefeitura, com o Dória, enfim, desculpe, com o Dória agora no governo do Estado. E uma das coisas que chama a atenção é que eu acho que eu nunca presenciei tanto o apoio da iniciativa privada como a gente teve nesse governo do Dória. Isso foi um marco importante. E eu acho que tanto a iniciativa privada, e a gente viu na nossa comunidade também, que a gente todos deram show de bola de apoio ao pessoal carente. E a mobilidade social é uma coisa que toca a todo mundo, não adianta só ter um grupo com privilégios, porque é uma coisa recíproca, que a gente sabe. E nunca se resolveu, na verdade, a questão da mobilidade social, desde a questão de hospitais, desde a questão de transporte, e tudo isso, e que dificulta. Com a pandemia agora, a todos têm receio que isso venha a dificultar mais ainda, no momento que abriu, vai ficar difícil também. E a gente vê, por outro lado, que a iniciativa privada também tem dificuldade. Ela está na lona, boa parte está na lona. Então, eu queria um comentário teu, do Felipe como cidadão e pretendente ao cargo de prefeito da cidade. Como é que a gente resolve esse problema? Se nós vamos ter uma dificuldade, inclusive, da iniciativa privada em bancar tudo isso? Ou, se falando de uma forma transparente e honesta, nós vamos perder mais um mandato com esse problema da mobilidade social? Bom, Renato, obrigado pela pergunta. Eu vou te falar que essa é uma dor que eu sinto no meu peito desde adolescente. Eu tive muitas oportunidades na vida, graças a Deus. Muito trabalho do meu avô, que veio de Minas Gerais para São Paulo, para empreender, criou um grupo empresarial, no setor químico. Meu pai assumiu a empresa aos 18 anos, quando meu avô faleceu aos 50 anos. E eu vi a luta que é empreender e gerar emprego nesse país. Eu cresci vendo meu pai saindo às 5 da manhã de casa, voltando às vezes meia-noite, uma da manhã, trabalhando muito. E a dificuldade da burocracia que a gente enfrenta. E a questão da mobilidade social, ela está intrínseca, eu acho que desde a questão da nossa colonização. A gente foi colonizado de um jeito meio estranho o Brasil. E isso gerou uma série de consequências a longo prazo. Em São Paulo, a gente ainda tem um agravante que é a questão de que São Paulo cresceu muito rapidamente, a cidade, e as pessoas acabaram migrando para cá. E isso foi bom, foi muito bom, porque a cidade ficou pujante, teve oportunidade. mas depois o Estado acabou ficando grande demais. Essa que é a minha visão e a minha experiência na prefeitura e no governo do Estado mostrou que, e aí tem uma figura que é até meio difícil para algumas pessoas entenderem, mas é real, que é o carrapato ficou maior que o boi. O Estado, que deveria cuidar das pessoas, ficou muito inchado, não cuida das pessoas, não promove oportunidades, e aí você tem um problemão, porque você tem as pessoas em situação de vulnerabilidade e o Estado é eficiente, as duas coisas ao mesmo tempo. Para a gente resolver isso, a gente tem que transformar o papel do Estado em realmente ser um Estado que sirva às pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Quem usa o serviço público de educação, o serviço público de saúde, o serviço público de transporte, são pessoas mais vulneráveis que são atendidas por esse Estado, que é sustentado por nossos impostos. Então, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que se a gente transformar aquilo que a Prefeitura é hoje para realmente ser focada nas pessoas, a gente transforma tudo, porque a ineficiência vai acabar desaparecendo quando as pessoas que são eleitas foquem nas pessoas que mais precisam. Então, se o prefeito vai nas periferias, vê que falta saneamento básico, vê que falta educação de qualidade, veja bem, tem escolas hoje que não tem papel higiênico, água, giz, às vezes nem a lousa está funcionando, está quebrada, rachada, não tem carteira, não tem segurança para os professores. Na saúde, a gente não tem um prontuário eletrônico ainda no sul municipal. Então, se o prefeito tiver contato com a realidade, sentindo a dor e a experiência das pessoas mais próxima das pessoas, isso muda, porque aí você vai parar de fazer aquele tipo de serviço que a prefeitura não precisaria fazer, vou citar, por exemplo, aqui. A gente tem 106 parques na cidade que poderiam estar concessionados e administrados pela iniciativa privada. Você citou aí as parcerias que a iniciativa privada já fez com a prefeitura e com o governo e elas foram eficientes. Quando eu fui secretário municipal, eu criei 18 albergues que a gente chamou de CTAs, Centros Temporários de Acolhimento, sem nenhum centavo público. Foi tudo ação privada, com canil, com estacionamento de carroça, com espaço de laboratório de informática para treinamento. Foram mais de 3 mil empregos que a gente gerou para a população de rua em empresas privadas. Então, se a prefeitura aprender a fazer parceria privada, como você bem colocou, enxugar esses serviços que não precisam ser públicos para justamente focar no essencial com qualidade, que é educação, saúde e promoção de emprego e renda, aí a gente vai ter uma mobilidade social justa, que hoje, realmente, você tem razão, não acontece. Hoje, a gente tem 350 mil famílias aguardando habitação e a prefeitura não consegue dar casa e moradia para todo mundo. A fila, hoje, demora 115 anos, demoraria 115 anos para zerar na velocidade que a Secretaria de Habitação está trabalhando. Como é que você resolve isso? Justamente promovendo renda, trabalho e emprego, que as pessoas com renda podem comprar sua casa, alugar sua casa, construir a sua casa. Então, a lógica, no meu ver, do poder público está invertida. Ao invés de servir as pessoas, as pessoas estão servindo a prefeitura. Isso está errado. Obrigado pela sua pergunta, Felipe. E eu convido agora o Rabino Berel Weitmann, diretor do TENIAD, para fazer a sua pergunta. Berel, por favor. Boa tarde, Felipe. Um prazer te ver aqui virtualmente. Em breve, possamos ver presencial, se Deus quiser. Felipe, você tem uma baita experiência na área da assistente social. A gente conhece o trabalho desde o início da ARCA, na Secretaria do Desenvolvimento Social, da Prefeitura. E queria perguntar para você, Felipe, depois de toda essa pandemia que a gente está passando aqui em São Paulo, infelizmente, cresceu a demanda. Mais moradores de rua, infelizmente, a crise assolou todos, mais pessoas estão precisando de ajuda, de assistente social. Quais seriam os seus planos como prefeito em São Paulo, nessa área de assistente social? Bom, Weitman, não tinha como ter uma pergunta mais aderente ao que você faz do que a gente faz juntos, né? Realmente, a nossa paixão pela população em situação de rua é algo que vem de a longa data. Claro que a gente sabe que o aumento da população de rua é decorrente da falta de desenvolvimento econômico. Muitas famílias, inclusive, estão indo para as ruas. Antes a gente tinha, você sabe bem, aquelas pessoas com problemas mais mentais, às vezes, problemas físicos, pessoas mais idosas que acabavam indo para as ruas. Hoje você tem verdadeiras famílias indo para as ruas, e jovens, pessoas que nunca pensamos que fôssemos ver nas ruas. E isso é em decorrência da falta de oportunidade de renda, emprego, trabalho, as pessoas perdem a sua posição social de poder alugar uma casa, um quarto, ou ter uma casa e vão para as ruas. Então, para resolver esse problema na raiz, a gente precisa melhorar a economia. E São Paulo, infelizmente, virou uma terra da burocracia. Eu vou dar um número aqui, de todas as microempresas individuais do Brasil, só 9% estão em São Paulo. Chegou a ser 3 há dois anos atrás e agora está em 9, que é muito pouco. Se a gente for comparar com a história de São Paulo, a gente sabe quantos imigrantes, quantos migrantes vieram para cá. meu avô é um caso que veio de Minas para cá empreender. O povo da comunidade judaica, a maioria veio também de imigração e construiu a cidade, ajudou a construir a cidade. Então, eu só vou pedir aqui para o pessoal fazer mais silêncio. Segundo. Oi. Estou com o time aqui, o time está empolgado. É bom que estejam empolgados mesmo, mas pedi para fazer menos barulho aqui. Mas a gente está vendo, Weitman, que se a gente não desburocratizar a cidade e a coisa não melhorar e evoluir para que mais empregos aconteçam, mais empreendedores voltem a existir na cidade, a gente vai aumentar esse número continuamente. Porque mais pessoas continuam vindo para São Paulo e muita gente que já mora aqui, famílias, estão indo para as ruas. Então, a gente vai precisar desburocratizar essa cidade de qualquer jeito. O empreendedor na cidade, hoje, o microempreendedor, não tem acesso, não tem acesso a crédito, por exemplo. Tem uma pesquisa que foi feita em 2018 que mostra que o custo financeiro para uma pessoa na periferia captar crédito para o seu microempreendedor é 900% mais caro do que para um empreendedor na região central de São Paulo. Então, você tem isso, mas um outro dado, 247 vezes menos oportunidade de emprego formal na periferia, essas pessoas que não têm emprego e não conseguem empreender vão perdendo sua capacidade de ter uma casa, uma moradia e vão para as ruas. Então, a causa raiz aí é o emprego, o trabalho e a renda. É nisso que a gente tem que focar para a gente resolver esse problema aqui em São Paulo. Interessante. Obrigado, Rabino Berel. Obrigado, a Jovem, a Tamara Levi, que é da Juventude e da Comunidade Judaica, para fazer a sua pergunta. Tamara, por favor. Olá, boa tarde, Felipe. Boa tarde, boa tarde, Tamara, tudo bem? Muito feliz de estar representando a Juventude. A minha pergunta é sobre educação. Na verdade, você tocou um pouco nesse assunto na sua primeira resposta. Eu gostaria de primeiro entender quais são suas propostas na pauta da educação e também, considerando o atual cenário de pandemia e que muitos estudos já apontam que o impacto negativo que a pandemia vai ter no setor da educação, muito progresso vai ser perdido. Qual é a sua posição em relação à educação no período de pandemia e como meio lutar para overcome these challenges? Então, para superar esses... Desculpa, a cabeça vem sendo em duas línguas para superar esses obstáculos. Desculpa. Muito boa a sua pergunta, Tamara. A gente está lançando um programa aqui no nosso plano de governo chamado Ensino Nota 10. Por que a gente colocou isso? Porque o que a gente percebeu via várias pesquisas, a principal delas é uma feita pela Todos pela Educação no ano retrasado, que mostra que o grande desafio em São Paulo é o aprendizado. As crianças não estão mais aprendendo. a gente investe muito dinheiro em educação e desse recurso pouquíssimo vai para o aprendizado. Fica tudo na estrutura. Não adianta você ter uma mega estrutura e as crianças não estarem aprendendo. Então, vou citar dois dados aqui aterrorizantes. No ano passado, 88% das crianças no ensino municipal terminaram o Fundamental 2 sem saber o básico de matemática. 88%. 63% das crianças não aprenderam, não terminaram o Fundamental 2 sabendo o básico de gramática. Isso demonstra que não está funcionando. No IDEB, nós somos hoje um município lá embaixo, está abaixo da metade de todos os municípios do Brasil. Então, a gente tem uma estrutura com 14 bilhões só para a educação, dos 68 bi do orçamento municipal de São Paulo, 14 bi vão para a educação. Só que com todo esse dinheiro, a gente não está, as crianças não estão aprendendo. Tem uma pessoa que é especialista em educação que ela falou uma coisa para mim que eu gostei muito, que é uma expressão até que ela meio que criou, mas que mostra muito isso. A gente está muito focado hoje na ensinagem e a gente não está conseguindo focar e realizar na aprendizagem. Então, se a ensinagem não está levando para a aprendizagem, a gente tem que trocar o método, tem que trocar a forma, tem que trocar o incentivo dos professores, enfim, o material dos professores, a infraestrutura, a estrutura física das escolas. Por quê? No fim, o que a gente quer? Que os alunos aprendam. Se eles não estão aprendendo, a gente tem que mudar a forma como a gente está ensinando. Então, o Ensino Nota 10, que é esse programa, ele foca exatamente na finalidade da educação. Porque o que acontece é que quando os prefeitos percebem que o número está ruim de aprendizado, eles aumentam o orçamento, só que o número de aprendizado continua caindo. Então, não é falta de recurso, é falta de gestão do recurso para o aprendizado das crianças em São Paulo. E isso muda tudo, porque é como se você tivesse hoje um carro que está patinando e aí você põe mais gasolina e acelera mais esse carro, ele vai patinar ainda mais, se a gente não mudar, lógico. Einstein dizia que o significado mais excelente da palavra insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e querer chegar em resultado diferente. Então, o que a gente precisa mudar e está nesse nosso programa que é o Ensino Nota 10, é a forma como os professores são valorizados, tem que ser meritocracia, os bons professores receberem mais, os maus professores mudarem o perfil e serem incentivados, capacitar mais esses professores, melhorar a estrutura escolar e principalmente fazer com que os alunos tenham prazer em aprender. E isso tudo a gente colocou no nosso plano de governo para a gente poder acompanhar periodicamente essas crianças e ir ajustando. Hoje não existe esse acompanhamento. Quando a gente vai ver no final do ano ou a cada dois anos, a coisa já desandou. Então, é isso que a gente está propondo o Ensino Nota 10. Muito obrigada por essa resposta. Obrigado, Maravilha. Felipe, um dos problemas crônicos de São Paulo e antes da pandemia praticamente a cidade travou é a questão do trânsito, a questão da mobilidade urbana. Há um aumento de ciclovias, mas acho que as pessoas ainda não se adaptaram a isso. Qual era o teu plano para essa questão da mobilidade urbana? Bom, vamos dividir a mobilidade, vamos dizer assim, o trânsito, a mobilidade urbana em três diferentes setores, três diferentes soluções. A primeira é uma ação muito inteligente que a gente pode fazer, que está no nosso plano de governo, que tem a ver com a questão do microcrédito que eu falei e da levada do emprego para a periferia, que eu chamo periferia de região de oportunidade. Como fazer isso? A taxa de juros está recorde baixa, a Selic está em torno de 2%. Eu conheço bastantes investidores, bancos, fintechs, que têm já iniciativas atuais, não são coisas novas, mas são coisas que já existem, de empréstimo barato para micro e pequenos empreendedores nas regiões de oportunidade que são a periferia. O que isso tem a ver com mobilidade, com transporte? Tem a ver que as pessoas tendo o seu emprego, o seu empreendimento perto de onde elas moram ou onde elas moram, na sua própria casa, elas vão ter que se deslocar menos pela cidade. E aí tem um dado que mostra que 3,47 milhões de pessoas, que é o equivalente a um Uruguai, se desloca da Zona Leste para o centro e volta todos os dias. Então, aí você já resolve um problemão do trânsito se você melhorar esse distanciamento, um portal distanciamento entre o trabalho e a empresa e a moradia. Ponto número 1. Ponto número 2, transporte público. Hoje, a gente precisa revisar melhor os contratos com as empresas de transporte para garantir que os ônibus estejam nas ruas, a quantidade acordada em contrato. Isso hoje, infelizmente, não acontece. A gente tem que ter mais transparência nesses contratos, com os chips nos ônibus funcionando, para ver se os ônibus estão na rua. Então, isso é uma coisa importante porque você diminui filas em pontos de ônibus, você diminui o tempo dos ônibus chegarem, você consegue ser mais acurado nos horários e diminui a aglomeração de pessoas dentro dos ônibus, que, inclusive, em tempos de pandemia é muito importante. E o terceiro ponto é a falta de inteligência na central de acompanhamento do trânsito, que é a Secretaria de Transportes aqui de São Paulo e Mobilidade e a CT, a Companhia de Engenharia e Tráfego. Infelizmente, nós não temos uma central inteligente que administre bem os semáforos, que administre bem o trânsito real-time, em tempo real, como o próprio Waze faz, aliás, uma ferramenta que surgiu em Israel, como a maior parte das tecnologias recentes e aplicativos, mas imagina com a verba de 5B que a Secretaria de Transportes hoje tem em São Paulo, o quanto não daria para investir num aplicativo inteligente que pudesse controlar, em tempo real, o trânsito para direcionar para as vias corretas e melhorar o sistema semafórico. Então, essas três iniciativas que é melhorar o emprego próximo de onde as pessoas moram, você melhorar os contratos dos ônibus para garantir que eles estejam nas ruas e você montar uma central de inteligência, são três iniciativas que atacam o problema na raiz também da mobilidade. E aí, por último, tem a ver com o primeiro, mas só para finalizar aqui, tem a ver mais com o urbanismo, é a questão do adensamento urbano. A gente tem uma proposta de desburocratizar o plano diretor, atualizar o plano diretor que hoje é ridículo, é um plano que começou nos anos 70 que espalhou a cidade para que o setor imobiliário possa melhorar a condição de moradia mais barata na região central, porque tem gente que quer morar aqui também, onde estão os empregos. Então, a gente resolveria na causa raiz o problema do trânsito de São Paulo. Maravilha. Então, estamos encaminhando para o final e gostaria que você falasse para aqueles que estão nos escutando, por que votar em Felipe Sabará na próxima eleição no dia 15 de novembro? Bom, eu queria pedir o voto de vocês para o número 30, que é o meu número do Partido Novo, porque a gente está nesse projeto há muito tempo, eu não entrei agora para querer ser prefeito, eu fui voluntário, depois eu fui fundador da Arca, aliás, com muita gente da comunidade do Daica, depois eu fui secretário municipal aqui em São Paulo do movimento social, batemos todas as metas de 2020 em 2018, principalmente com a população de rua, que infelizmente os programas foram descontinuados, depois fui presidente do Fundo Social do Estado, e o nosso plano de governo, assim, modéstia à parte, está muito legal, porque a gente contou com mais de 250 voluntários, muitos da comunidade judaica também, vou aqui citar o Ilan Riefer, que também é da comunidade judaica, que nos ajudou no plano da parte fazendária, das finanças, então, a gente está muito bem preparado, a nossa vice Marina Helena, que trabalhava com o Paulo Guedes lá em Brasília, trabalhando no mercado financeiro, nós temos 34 vereadores também muito capacitados, e preparados, então, o motivo pelo qual vocês podem votar na gente, eu peço voto, é porque a gente não é amador, a gente não está chegando agora, a gente já faz há muito tempo isso, e a gente faria na prefeitura com mais intensidade e mais escala, o que já está no nosso coração e no nosso propósito de vida, desde sempre, então, se possível, vote 30, vote Partido Novo. Muito obrigado, Felipe, vamos chamar os nossos colegas de novo, para nos despedirmos de você, todos aqueles que nos entrevistaram, doutor Renato, Rabino Bereu, a Tamara, eu queria desejar sucesso para você, sorte na campanha, você sabe que você pode contar com a comunidade judaica, sempre, sempre prefeito, ou em qualquer outro cargo que você estiver ocupando, comunidade judaica, questão de trabalhar junto com você. Parabéns pela sua competência, muito obrigado pelo seu tempo. Boa sorte. Parabéns, parabéns, muita sorte, muito sucesso. Obrigado.